Estamos de volta e você que tem do outro lado fica ligado porque tem dica de economia, é o Economiza Manaus e quem traz a dica é a Thaís Magalhães. Fala aí Thaís. O Economiza Manaus aumenta a velocidade e a adrenalina no speed kart indoor no estacionamento do Plaza Shopping. Acesse economizamanaus.net e confira esses descontos radicais. Reúna a galera e faça uma bateria de 30 minutos de kart de 40 por 35 reais. Você também pode chamar o pessoal para curtir 20 minutinhos dessa bateria de 30 por 25 reais. E ainda participar da bateria de 15 minutos de 25 por 20 reais. No Economiza Manaus os descontos estão em primeiro lugar e você é o grande campeão. Acesse economizamanaus.net e garanta seu cupom gratuitamente. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Toda enxerida, né Thaís lá no pódio? Vamos lá, cadê a sirene, Ricardinho? Na noite dessa quarta-feira o ex-presidiário de 26 anos foi executado com 4 tiros em um lanche no Nova Cidade, Zona Norte. Quem foi lá conferir traz os detalhes para a gente aqui na tela foi o repórter Juscelio Paiva. Fala, Juscelio. Esse ponto aqui onde nós viemos fica entre as avenidas Margarita e Anepal, as mais movimentadas do Nova Cidade aqui na Zona Norte da capital. Ontem à noite o ex-presidiário Jefferson Pereira da Silva Castro, ele que tinha 26 anos e era conhecido aqui na área como boi, ele estava aqui neste lanche. E de acordo com informações de policiais militares da 15ª CICOM, o Jefferson estava aqui neste ponto quando três homens a pé chegaram e um deles que estava armado puxou uma arma e efetuou quatro tiros contra o Jefferson. O Jefferson foi atingido aí com três tiros na cabeça e um nas costas e morreu bem aqui neste ponto. Os criminosos fugiram e até o momento não foram identificados, segundo a polícia militar. A delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda foi acionada, mas até o momento nenhuma informação sobre os suspeitos ou sobre a motivação da morte. Mas segundo a PM, os familiares do Jefferson relataram que ele era ex-presidiário, respondia na justiça pelo crime de tráfico de drogas e havia saído do presídio em janeiro deste ano. Então a polícia agora tenta aí identificar e prender os assassinos que vitimaram o ex-presidiário bem neste lanche aqui na zona norte da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Tráfico de drogas, não tem para onde correr. Traficou, morreu. A gente traz outras informações de polícia também, dessa vez a equipe de investigação lá do 10º Distrito Integrado de Polícia desarticulou um laboratório na terceira etapa do Alvorada, na zona centro-oeste da capital. Quem foi lá fazer foi o nosso querido Bruno Fonseca, que é ele que traz agora os detalhes para a gente. Bruno? Pois é, Márcia. A polícia conseguiu prender na tarde de ontem, aqui na Alvorada 3, na zona centro-oeste da cidade, Ismael Mendonça de Brito, de 19 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas na zona centro-oeste da cidade. Jovem preso, Márcia, pela equipe de investigação aqui do 10º DIP. Quem vai conversar com a gente é o delegado titular do 10º DIP, Rodrigo Sá. Doutor, como é que foi que vocês conseguiram chegar até o Ismael? Foi através de denúncia mesmo, né? Exatamente. Bom dia. Mais uma vez nós contamos com a participação da população, que é essencial nesse processo de combate ao crime. Aqui eu quero conclamar para continuar denunciando. E através das denúncias nós conseguimos identificar o local onde Ismael exercia a traficância, né? Ele tinha uma espécie de mini-laboratório e atuava ali naquela região juntamente com outra pessoa, que a gente já tem a identificação, mas não convém aqui revelar para não atrapalhar a investigação. E montamos uma estratégia correta, diligente e conseguimos dar o bote encontrando esse vasto material aí que vocês podem perceber. Agora, doutor, com ele tinha uma outra pessoa? A gente sabe que a atividade do tráfico geralmente exige a participação de mais de uma pessoa. Por isso que nós temos, não raro, a associação ao tráfico de drogas quando várias pessoas são presas em conjunto. É uma atividade complexa que exige vários passos e que uma só pessoa não consegue dar conta. Então, tem essa repartição de tarefas, o Ismael tinha uma função importante juntamente com essa outra pessoa, que nós continuamos aí na investigação para que consigamos prendê-lo. E nessa atividade, nessa residência, ele guardava o material e nós temos informações também que ele não só guardava, como manipulava esse material para que ele fosse para a venda no varejo. E olha só, na casa do Ismael foi encontrado aqui, ó, 16 trouxinhas de pasta base de cocaína, uma pedra grande e uma média de óxido, 68 pinos vazios que são utilizados aí para armazenar drogas, uma porção grande de cafeína, além de material para mistura em balo de drogas. Ismael, tu tem só 19 anos e já tem passagem pela polícia, né? Não, 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 não. Você não quer falar não? Não, eu não quero falar não. Por quê? Porque eu vou falar o quê? Cadê o cara que estava contigo, junto, fazendo aí o tráfico de drogas ali na Avenida China? Porque ele estava comigo não. Você não quer falar por quê? A gente está vendo aí que o Ismael não quer falar, né? Mas para ele já era, agora vai pagar pelo que fez. Não é isso, Ismael? Está arrependido? Vai fazer mais vezes? É, está aí, né? Tchau para o Ismael. Bruno Fonseca, parou agora. Obrigada, Bruno. Mais um caso, infelizmente. Um jovem de 19 anos podia estar terminando a faculdade e está traficando. Vamos lá que a gente vai lá para o Viver Melhor. Não diga alô, diga cestas. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Alô? Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Ganhou! Fala com a produção! Fala com a produção, obrigada! Ganhou, ganhou sim, ganhou. Vem buscar amanhã aqui comigo, viu? A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade aqui, mas amanhã tem mais. E amanhã é sexta e sexta é aquela festa, porque é sexta! É sexta! Tchau, gente! Até amanhã! Até, até... Anderson está dançando aqui. Cadê a música, Ricardo? Solta a música, estou dançando sem nada. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Por favor! Legenda por Sônia Ruberti